...terreno de jogo, o passe por dentro para a Edra e jogou para a Jolanta, ajeitou do pé direito, tentou o cruzamento no segundo posto, Igor! 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 G4! 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 GOOOOOOOL! 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 Para os homens de muita fé! Para os homens de muita fé! Igor! Tinha que ser você! E quem tem fé não desiste! Quem tem fé luta até o final! E o Igor é um desses caras que luta! O Igor é um desses caras que não desiste! Ele comemora com o Éder, ele vai para a torcida, ele vai para a galera! Igor! Para os homens de muita fé! Cristina está na frente! Sai, Guagali! Sai, Novo Horizontino! Sai, Juventude! Que o Cristina está chegando no G4, Fabricio! GOOOOOOOL! O senhor Cláudio Tencate, ele foi ao restaurante e ele pediu o prato do dia! Dobradinha! E aí ele conversou com o Jonathan, o garçom do Majestoso! O garçom do Heriberto Ilse! E sabe quem estava com fome? Quem estava com fome de gol? Era o Igor! Que apareceu no segundo andar! Lá! No restaurante Majestoso! Ele foi no segundo andar! Subiu mais alto que todo mundo! E aí o garçom Jonathan disse o seguinte, hoje a dobradinha vai funcionar! Mais uma vez! Hoje a dobradinha do Mr. Tencate vai dar certo! E o Igor disse, se está comigo, vou botar para dentro do barbante! Subiu mais alto que todo mundo! Testou com força! O atacante do Tigre fez a alegria da galera! Carvoeira no Heriberto Ilse! Criciúma 1! Sampaio corre a 0! É, Merson Crepa aí!